Agora, Fábio, da onde você tirou o Guilherme? Na verdade, eu tava pensando, enquanto eu assistia ao filme, que eu amei, se você criou a história, se você pegou essa história da palestra motivacional primeiro, se ela surgiu primeiro, ou se o Guilherme surgiu primeiro. Porque você é um cara super ativo, né? Eu acompanho você nos stories, você tá viajando, de repente você tá no táxi, aí você tá no papo de segunda, aí você tá lendo um livro, você é maluco, assim. Você faz essas maluquíssimas. Ele é a nossa Narcisa de calça. Ai, que loucura. Aí eu tô entendendo, produzindo, ele faz, ele é ativão, assim. O que surgiu primeiro, na verdade, foi a ideia do aeroporto. O filme inteiro, a ideia que eu tive foi quando um dia eu saí do desembarque do aeroporto, e tinha um monte de gente com plaquinha, e nunca tinham a minha plaquinha. Eu fazia de stand-up, não era conhecido, ali em 2007, e aí eu sempre pensava, pô, e se um dia eu tomasse o lugar dessa pessoa? Fala, sou eu. E se você pudesse mudar de vida? Marcelo? É. Ah, eu tava te esperando. É você, né? O que você faria isso aí? Isso ficou na minha cabeça lá atrás. Eu coloquei essa ideia pra Cláudia Jovan, que é a roteirista junto comigo, e falei pra ela, eu acho que isso dá um filme. E se a gente botasse esse cara que a vida dele tá acabada, destruída, tudo errado, ele resolvesse mudar de vida com alguém? E aí, ela falou, poxa, ele podia ser um palestrante, ele podia ser um coach, alguma coisa assim. E aí a gente começou a construir isso. Porque pra uma comédia também funcionar, precisa de uma boa carga de drama. Comédia, o fazer rir, é em cima de personagens, e de uma história que dê uma estrutura pra gente. E o drama faz isso. Você sabe qual a sua meta na vida? Não. Como é que foi receber das mãos de Mia Amélio e de Paulo Vieira, Fábio Bochá? Eu juro, essa pergunta é maravilhosa, porque os dois... A Mia é a parceira do Fábio pro Brasil todo, e eu também estipava eles no meu passado, me condeno, adoro o trabalho deles juntos. E o Paulo é mais ciumento que a Mia, então a gente tem que falar dele. Ele só foi real, ele teve que fazer uma autorização. O Paulo foi um processo de desfame maior. Desfame maior. Ele que me ensinou o beijo técnico, faz mais assim, dá uma puxadinha que o Fábio gosta. Foi tudo o Paulo Vieira que me preparou pra viver o par romântico com o Borchá. Ai, que delícia, eu gostei. Eu só não contava com uma coisa. Eu sou, é, tô gostando da Denise. Eu sabia. Quanto mais você enrolar, pior vai ser no final. Paulo Vieira e Mia, eu quero saber como é que foi entregar Fábio Porchá, vocês dois, né? Vocês dois são praticamente o casal de Fábio Porchá. Pra Dani Calabresa. Essa aqui é a entrevista da Zeis do Porchá. Exatamente. Como é que foi entregar pra Dani Calabresa, assim, de mão beijada? Ou quase não de mão beijada, né? A gente entregou, mas a gente ficou vigiando. É assim também. Por isso que a gente tá no filme. A nossa função no filme é isso. A nossa função no filme é só vigiar. A gente... E Pauline e A, eles estão lá, gente. A gente tá lá olhando se eles estão bem. Se eles estão estando bem, se tá tudo certo. Se ele não tá amando ela mais do que a gente. É. Não pode. Eu acho que não aconteceu. Não aconteceu. Eu acho que... Não, a gente é bem substituível. E é tipo assim, eu aceito você, você não aceita. É isso, não. A gente já formou um time dando Calabresa que lute. Eu achei maravilhoso. Agora, o que eu mais achei maravilhoso, na verdade, é que vocês vão pra uma palestra, pra aquele momento coach em Itaipava, naquele resort, mas, ao mesmo tempo, 90% estão com um drink na mão. É muito maravilhoso isso, né? Porque tudo se resolve no drink, no fim das contas, né? A palestra... A gente só topou ir pra palestra porque sabia que ia ter drink. Na verdade, o filme todo a gente fez nesse esquema. A gente nem recebeu cachê. O nosso cachê foi drink. O Sábio falou assim, olha, vamos fazer um filme comigo? É... É open bar. E a gente falou, vamos nessa, lógico. Vamos. Não existe relacionamento baseado em mentira. Você não tem um marido? A gente tá falando de você, não tá falando de mim. Maria Clara Gueiros e Antônio Tablet, é muito bom falar com vocês. Eu me diverti muito com esse casal. Aliás, eu acho o Josué escrotíssimo, mas eu acho ele ótimo. Ele é muito bom no filme. Ele é, gente. E essa conexão de vocês é muito boa, né? Vocês nunca tinham trabalhado juntos? Cara, não. A gente não... Acho que a gente não tinha feito nada juntos. Nada, nada. É engraçado, acho que você nem sabe. Você já fez pai do meu filho no Porta? Acho que umas três vezes, ou duas ou três vezes. Meu filho até falou, nossa, você agora fazendo casal com o Antônio, e ele já foi meu pai no Porta. Mas é uma... Rolou uma química, assim, que a gente ficou muito feliz. A palestra de amanhã sobre o que mesmo? A palestra de amanhã. É. Do... Ah, ah! A Vida de Pessoas. Sacando. Você tem paria, cara! Eu sei que, obviamente, seu roteiro, mas vocês fugiam do roteiro um pouco. Vocês tinham essa liberdade, junto com o Fábio, com o diretor. Como é que foi esse trabalho? Olha, esse trabalho, pra mim, assim, o mais significativo desse trabalho foi conviver com Otávio Miller. A melhor coisa desse trabalho. A melhor... Assim, olha, eu não... Eu juro, ele fez coisas ali que foram marcadas pra sempre na minha vida. Ele tem uma expressão que eu amo, que é baixo astral. Que eu uso o hotel. Não, e aí tem uma história dele maravilhosa, que ele achou que o quarto... Ele queria redecorar o quarto do hotel. Ah, é. Porque eu pedi... E sabe uma coisa importante de falar? A gente foi gravar num resort. E é isso, assim, taipava. Quantas horas que a gente chegou do Rio? Quatro horas. Ah, nem tanto. Muitas horas. A sensação térmica era de 15 horas. Há 15 horas do Rio, e a gente num hotel, e o Otávio, que é um lorde, chegou e falou, eu preciso redecorar o meu quarto. Eu quero pôr uma poltrona. Eu quero pôr uma poltrona. Olha, ele chegou, ele queria... E aí eu amava que ele falava, cadê o concierge? Cadê o concierge? Quer dizer, é uma pessoa... Ele foi muito maravilhosa. E aí, assim, acho que ele foi um cara que colocou muito... A nossa convivência no hotel real, minha, do Paulo e do Otávio, que a gente conviveu muito mesmo naquele hotel, acabou gerando umas piadas... que eu assisto filme, eu tenho muita vontade de rir. Porque quando eu pergunto pra ele, qual sua música preferida? O Otávio fala, toda a discografia do Dominó. Cara, isso era muito... Ele é muito engraçado. O Otávio é uma coisa, né? É maravilhoso. Foi muito bom conviver com ele ali. Pra mim, as grandes piadas internas e improvisas surgiram nessa convivência com o Otávio, porque ele é muito engraçado mesmo, né? A gente tem esses momentos, Guilherme, na vida, né? De achar que a nossa vida não tá valendo nada, que ela tá sem graça e a gente esquece de colocar as coisas boas que a gente fez na vida em primeiro lugar. Eu tava pensando muito isso. Por isso que eu perguntei pra você e eu quero saber até da Dani também. Se vocês têm esse momento, Guilherme, na vida, de achar que a vida tá parada, estagnada e depois falar, não, vambora. Ela é boa. Vocês têm isso ou não? Super. E eu vou te falar, às vezes, eu sou muito resistente com mudança. Eu detesto mudança. E eu entendi, sabe, na terapia, que às vezes o universo dá um jeito de mudar a nossa vida. Então, você tá num trabalho e aí você é demitido, você fala, meu Deus, meu mundo acabou. Você fala, não, é pra você ir pra um outro lugar. Sabe, assim, acaba uma relação ou termina um contrato de trabalho, alguma coisa. Tem uma mudança que você faz, peraí, é pra se transformar. A sua vida vai se transformar. É pra você estar em outro lugar, conhecer outras pessoas. Então, eu acho que é isso que o começo do filme mostra, né, com a trajetória do Guilherme. Porque você não terminaria, né, o Guilherme não terminaria a relação. Ele ia estender. Aí você faz, mas tá vendo, tem tanta coisa melhor pra você. Às vezes, a vida te chacoalha. se você não dá o passo pra mudança, amor, o universo, pega que nem aqueles globinhos, faz assim, muda tudo. E aí você faz, vamos embora, tem que seguir, né? É mais importante até do que você mudar, é você estar aberto a receber. Porque no fim das contas, talvez você não tenha um estilo muito ativo, não tem importância. Acho que isso é uma característica de cada um. Mas se você consegue se deixar levar pelo que o universo, a vida, o que quer que seja, tá te propondo, aí é que as coisas podem mudar mesmo, porque aí você pode encontrar uma pessoa que te leve, você pode encontrar uma oportunidade de trabalho que modifique a sua visão do que você quer. Então eu acho que é isso que o Guilherme não tinha. Ele tava fechadinho no mundo dele, achando que ali, assim, era a vida. E quando ele resolve mudar e dessa forma toda errada, quer dizer, virar um palestrante, que ele nem sabia que ia ser, né? Eu acho que ele fala, quer saber, não tenho nada a perder, vamos nessa. Eu queria saber como é que é esse trabalho com o Pochá. E você, Tablet, nem precisa falar, né? Já é companheiro e... Já não aguenta. Eu não suporto mais o Fábio Pochá. Eu queria deixar aqui esse protesto. Se você puder tirá-lo da minha brincadeira. Eu sou sócio, sou amigo dele e o Fábio é uma potência, ele é um dínamo, eu sempre falo isso pra ele, ele é um cara muito inquieto, criativo e, assim, eu sou suspeito pra falar, né? Eu tô há 10 anos trabalhando sistematicamente, frequentemente com o Fábio e, assim, é um cara muito talentoso e espero também continuar pelos próximos 10 anos e a gente manter essa história por muito, muito tempo. Só pra gente encerrar, eu quero saber a música preferida de vocês, porque no filme tem um momento, aliás, dois momentos que eu acho incríveis, a música preferida dos personagens e a trilha. Eu acho aquela trilha libertadora. Eu olhava aquela trilha e falei, amanhã vou gritar seja aqui na TV mesmo, vou fazer isso, que é maravilhoso, vocês vão amar. Mas eu quero saber a música preferida de vocês, que faz vocês dançarem na sala, no quarto, enfim. Eu amo o Axé, eu amo o Chan, o pinto do meu pai, por amor do Tumbo, eu vou dançar. É isso, é mais por aí também. Você vem também, não é? Eu sou super do Axé também, gosto muito de pagode, adoro pagode, mas se tivesse que escolher uma música boa, deixa eu pensar aqui, você roubou o pinto do meu pai. O pinto do meu pai, roubei o pinto dele, gente. Sai essa nota. Calabresa rouba pinto do Porchat, é um coletivo. Pinto do Porchat. Puxa uma galinha da vizinha. Maravilhoso. Gente, eu amo vocês, eu desejo muito sucesso para o palestrante, está incrível. E eu acho que nessa volta de cinema mesmo, brasileiro, que a gente está precisando, voltar com uma comédia romântica, deliciosa, é a melhor coisa que a gente precisava para começar esse segundo semestre. Obrigado, viu, gente? Bom, eu que agradeço, tomara que o público goste também, eu acho que é o momento da gente rir, o Brasil está tão difícil que é a hora da gente rir junto, num filme que não tem polêmica, não tem política, é para a família toda, é exatamente para isso, para a gente esquecer dos problemas por uma hora e meia e dar risada. E isso eu posso garantir, a gente já fez algumas pré-estreias e as pessoas dão risada mesmo. Dão risada, e chipam a gente, a gente tem química, Brasil? Vocês têm? Eu não sou o olho, idiota, a gente é muito romântico.